É o primeiro baile, eu estou tão perdido Não conheço ninguém e não sei dançar Tem uma garota linda me olhando E pra pista está me chamando Que pena, que pena, mas eu não sei dançar Dancei na boate, no som, no pagode Nunca fui num bailão como pode Encontrei a garota mais linda Olha só, esse estilo de som é maneiro Meus amigos que são pagodeiros Tão aqui dançando bandinha Dancei na boate, no som, no pagode Nunca fui num bailão como pode Encontrei a garota mais linda Olha só, esse estilo de som é maneiro Meus amigos que são pagodeiros Tão aqui dançando bandinha É o primeiro baile, eu estou tão perdido Não conheço ninguém e não sei dançar Tem uma garota linda me olhando E pra pista está me chamando Que pena, que pena, mas eu não sei dançar Dancei na boate, no som, no pagode Nunca fui num bailão como pode Encontrei a garota mais linda Olha só, esse estilo de som é maneiro Meus amigos que são pagodeiros Tão aqui dançando bandinha Dancei na boate, no som, no pagode Dancei na boate, no som, no pagode Nunca fui num bailão como pode Encontrei a garota mais linda Encontrei a garota mais linda Olha só, esse estilo de som é maneiro Meus amigos que são pagodeiros Tão aqui dançando bandinha É o primeiro baile, eu estou tão perdido É o primeiro baile, eu estou tão perdido É o primeiro baile, eu estou tão perdido